Boa tarde polícia, invadiram uma caixa, roubaram o meu baquido Eles dão o baquido de flag, na resa das postas eles querem comer ar Mas fica a saber que um batinho que dá como um povo Lingo, o bicho Fumo no ar, mano se caia, tu sempre em vaia, insulta tua laia Ai, que tu não passes, tu não m'acupaya, ai Até con cara, nigga, eu tô cumpaya, yeah Fumo, cara, fai no ar, bitch, eu vou raro no ar Troopando soma, na resa que é high, I'm falling a drug on a series, goodbye Be fly to Dubai, niggas que put their hands ready to ride Wally, 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 o bicho masai I'm on, no tracete, we can't revive, né, fã de Dubai Swagging leão do wikili de esporte, baguito do black e sopa saca estress Bitches gon' trippin', hanga no sleepin' Lindo ma squadê, cu dadu compadre Codini cocai, na pari andamos cocai system Fulga rafa no ar, bici espozado e no car Fulga rafa no ar, bici esja está o esbanjado We trippin' go trippin' so tako no ar Body en sopa se atia, body en sopa se atia We trippin' go trippin' go trippin' go trippin' so faro sim tako no ar Fulga rafa no ar, bici esja está o esbanjado We trippin' go trippin' so tako no ar Body en sopa se atia, body en sopa se atia We trippin' go trippin' go trippin' go trippin' so faro sim tako no ar Mano stá com a Dodder, paquitin' bof com as trofas Hoje noc, dizmola, pači, bocacete e soja Ice short, short ice, vinti mani na manera Ago no bordo, paquitin' no bordo, mi compardo se puro loco Aina encaixa pou pa poco, baby chama venenoso Black já fica furioso, todo patrimonio enoso Garrafa encima de po' ano novo Se faltar, vou tentar de novo Borboleta que era S, musica, armado e S, armoso No mundo vilogo Black já fica furioso, todo patrimonio enoso I'm Rocky star 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 I'm Cave star Son of the Jean Pitu population I'm Kim się Bola Angar A Алma I'm Pew Obrigado.